Olá, eu sou o Leonardo Maroto e esse é o canal Leo Maroto Play. Com as confusões nas notas de pagamento da segunda parcela do auxílio, o presidente falou sobre o incidente nas suas redes sociais. Antes de passar nota, não esqueça de deixar seu joinha, isso vai ajudar bastante o vídeo a chegar em outras pessoas que não têm essas informações. O presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta quinta-feira, dia 23, em sua rede social que não aprovou o anúncio de que a segunda parcela do auxílio emergencial seria antecipada. Segundo ele, esse comunicado foi feito por um ministro sem estar autorizado. A antecipação da segunda parcela foi divulgada pelo governo na segunda, dia 20, Em entrevista sobre o benefício emergencial, nesta quarta 22, o Ministério da Cidadania descartou a possibilidade porque muitas pessoas ainda não receberam sequer a primeira parcela. Gente, por essas e outras informações que nós demoramos para repassar aqui no canal, porque o governo está voltando atrás em muitas das suas declarações. Mas vocês não se preocupem que toda a informação que nós passarmos, se tiver alguma alteração, nós vamos avisar vocês. Nós não vamos deixar vocês desinformados, tá certo? Mais informações, nós passamos para vocês. Até a próxima! Tchau! 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 E aí